Oi pessoal, estou já aqui no sítio Riachão, estou indo até a casa de Catiane e primeiro eu vou passar lá na casa da professora que estava dando aulas para a Catiane. Infelizmente não vai poder dar aulas mais a ela e vou falar para vocês por que Catiane não vai mais ter aulas. Mas antes deixa eu ir aqui na casa da mãe da professora Poliana. Bom dia! Que lugar maravilhoso é esse, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora é a mãe de Poliana? Estou. Prazer, como é seu nome? Dona Quitéria. Dona Quitéria, está lavando roupa? Estou. Muito bem. E é embaixo de um cajueiro? É embaixo de um pé de caju. Isso é que é vida boa. Bom dia, Poliana. Bom dia. Essa é a professora de Catiane. Olá inscritos do canal, vão deixando um like, viu? E a senhora, qual o seu nome? Edith. Tudo bem, dona Edith? Tudo bem. Ô, Poliana. Vamos lá. Vai que a gente vai na casa de Catiane, né? Vamos lá. Poliana está fazendo a construção da casa dela. É uma casa bem bonita. Eu já vi que é muito bonita. Deixa eu mostrar um pouquinho a vocês. Ficar aqui do lado da casa da mãe dela. É uma casa grande, né, Poliana? É uma casa grande, né, Poliana? Muito grande. São sonhos que a gente... Na realidade, na realidade é uma história de superação, a sua, né, Poliana? A minha é. Que você sozinha está construindo isso tudo. Sozinha. Sozinha e Deus, né? Só você e Deus. Nós vamos sonhando e Deus vai realizando. E aos poucos a gente vai... A casa é enorme. Ali da estrada a gente vê menor, Poliana. Nós vamos entrar. E eu sou a arquiteta. É. Que sala grande. Parece um salão de festa. Como vocês estão vendo a sala, Ana também tem um pouquinho de obra, né? Pode falar, né? Aqui é um quarto, né, Poliana? É, aí é um quarto. O banheiro. O banheiro está na fase de reboco, né? O reboco a gente terminou. O Pedreiro Enaldo, né? O Pedreiro Enaldo. Mais um quarto. Aqui tem outro quarto. Aqui é a suíte. É. E isso vai ficar por último, né? Por isso que eu deixei uma fechadinha. É uma casa, viu? Muito bonita. O corredor. Aqui é a cozinha. Vai fazer café para os amigos. Ali tem uma janela, ali vai abrir outra. Que é essa parte que eu vou colocar a pia. Aqui. Aí aqui você já fica olhando quando abrir a vista lá para aquelas serras maravilhosas. Tem uma visão muito linda aqui. Vai ser o quintal, né? É, aí é o quintal. Está cheio de mato que a gente está pensando de fazer roça, né? Mas deixa eu ver se... Esse umbuzeiro ali, né, Poliana? Ele é um tipo de umbu, mas ele não coloca fruta. Poliana, ele é uma árvore típica daqui do Nordeste que chama umburana, mas não é a de cheiro, é outra. Sim. Aí ele só dá mais sombra. Mas é bem... Poliana, adorei sua casa. É, aí um dia, né... Falta o quê? Falta muita coisa, né? Porque mão de obra, vocês sabem, né? Para quem está assistindo, muita gente sabe que mão de obra é o que encarece a obra, né? É. É bem cara a mão de obra. Aí agora eu vou dar uma parada para fazer outras economias, aparecer dinheiro para ir fazendo aos poucos, né? É, mas já está bem adiantado, né? É, dá vontade de entrar assim mesmo, mas não pode ser as portas. E já tem umas plantinhas aqui suculentas, essa folhagem muito bonita e essa visão maravilhosa nessa janela. Poliana, então vamos ver Catiane agora? Vamos sim. Está disposta para caminhar? Vamos caminhar e quem sabe, né, não voltar às aulas de Catiane. Na realidade, Poliana estava dando as aulas particulares para a Catiane, mas infelizmente, minha gente, a professora, quer dizer, a doadora que estava doando as aulas para a Catiane, ela entrou em contato comigo e disse que houve um problema financeiro com ela e ela não pode mais doar essas aulas para a Catiane nem o leite dos filhos. Aí Catiane continua recebendo o leite de um inscrito, que é um litro de leite. Continua recebendo o leite de um inscrito, mas ela perdeu as aulas, então ficou... Você estava gostando de dar aula à Catiane? Muito bom, muito... Assim, a gente estava percebendo que ela estava bem interessada até para, na questão, assim, de se socializar, de falar mais, que ela é bem retraída. Ela estava adorando as aulas, né? O Poliana era quantas aulas? Era quantas aulas na semana? Era uma aula por semana, duas horas de aula, e aí era cobrado 200 reais, né? Por essas... Por mês era 200? Por mês era 200 reais. Sim. Me ajudava bastante, quer dizer, eu estava... Catiane estava sendo muito beneficiada e eu também, né? Porque quem está fazendo uma obra como eu estou, todo o dinheiro é bem-vindo, né? Mas vamos ver, né? Vamos visitar a Catiane, vamos ver como é que ela está, se ela sente falta das aulas. Aí você já falou para ela que as aulas encerraram. Já, já falei para ela. Sim. Agora, hoje, nós vamos lá ver, né? Nós vamos conversar com a Catiane, pessoalmente. E aqui, eu estou na casa de Catiane, mas ela não está aí. Está na roça trabalhando e eu vou com a professora Poliana até lá, ver se a gente encontra ela nessa roça. Mas encontrei aqui os filhos de Catiane e o pai, que é o senhor Jardelau. Tudo bem com o senhor? Jardelau. Jardelau? Jardelau foi da filha. Eu falei seu nome errado, foi seu Jardelau. Aí teve uma inscrita que se chama Gernadete. Ela mandou uma doação de R$100. Eu comprei aqui uma cesta básica para a Catiane. Está aqui o valor. Você está aqui dentro. E agora vamos procurar a Catiane, viu? Vai subir aí com o Zé. É longe essa roça? Onde é essa cabalinha? Está em cima. Você vai mostrar onde é? Então vamos lá. Então estamos indo procurar a Catiane na roça e Gil vai comigo já com a bolsa da escola, né, Gil? Poliana, será que a gente encontra essa roça? Vamos encontrar. Encontrar a roça. Catiane, tudo bem? Tudo bem. Encontrei a Catiane que já vinha da roça, minha gente. Ô, Catiane, eu vim com a professora Poliana aqui na sua casa. Você errou suas aulas, não foi? Porque a inscrita, ela disse que houve um problema financeiro e ela não pode dar continuidade. Mas você continua recebendo leite que o inscrito está mandando. Que Deus abençoe esse inscrito, né? Todo dia você está pegando leite. Não, um dia e outro não. Porque naquele dia não disse que o leite ia ficar mais pouco, não foi? Foi porque era uma inscrita e um inscrito que doava. Agora só tem o inscrito, né, que faz a doação. Aí está certinho com ele os dias de pegar, então. Pronto. E você estava gostando das aulas? Tá. Achou o quê da professora Poliana? Achei ela boa. É gente fina, né? Então, Catiane, eu vim trazer uma cesta básica que foi a Gernadete que mandou para você. Já entreguei na sua casa. Obrigada, eu gostei muito, vai ajudar muito. Muito bem. E que Deus abençoe Gernadete que mandou essa doação para você, né? É. Então, muito obrigada, Catiane. Você está bem mesmo? Estou. O povo estava com saudade de você. É. Como é muito longe da minha residência, aí eu tenho alguma dificuldade de vir, porque eu tenho outros vídeos a fazer e tudo. Mas graças a Deus você está bem, né? Estou. Pronto. Então, fiquem todos com quem, Catiane? Com Deus. Com Deus. E aqui eu quero agradecer de coração a inscrita que doou as aulas para Catiane por um período. Fico muito grata. As aulas custavam 200 reais por mês. E assim, foi muito proveitoso os dias que Catiane pode ter aula e eu estou orando para que se resolva tudo na vida dessa pessoa que fazia as doações e que tudo normalize o mais rápido possível em sua vida. Gratidão a você que assiste o mais rápido possível em sua vida, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. E em Romanos 15, 13 diz que o Senhor da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Com essas aulas particulares, estava sendo beneficiada tanto a Catiane como a professora Poliana, pois era um dinheiro extra para ajudar na construção da casa dela. E Catiane beneficiada com o conhecimento. Então, mais uma vez, eu quero deixar que a minha gratidão a essa pessoa que ajudou durante esses dias a essas meninas. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.